Olha, no início da noite de sábado, uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Vitorino Freire apresentou o seu Antônio Nogueira de Neves, conhecido como Gordinho da cidade de Vitorino suspeito de ter abusado de uma criança de acordo com as informações de familiares que ele teria colocado o dedo na boca da criança de aproximadamente um ano, de um ano de idade, teria falado você vai fazer igualzinho a sua avó já outras pessoas dizem que ele teria colocado a parte genital dele na boca da criança o seu Antônio tem 46 anos e ele está separado da mulher que está acusando ele há quatro dias estão separados segundo ele, e familiares diz que ela está tentando se vingar dele porque não aceita o final do relacionamento e já na manhã de domingo ele veio fazer o exame de corpo de delito porque o delegado não fraganteou ele pediu foi o mandado de prisão dele para o juiz plantonista imediatamente ele concedeu esse mandado de prisão preventiva que vai de 30 a 60 dias e ele fez o exame de corpo de delito aqui no hospital geral da cidade de Bacabal na manhã de domingo e a nossa equipe de reportagem tentou conversar com ele e registramos também esse momento onde o filho dele abraça ele e acredita na inocência dele acompanhe agora Música 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 E isso é porque ela separou de você e ela quer prejudicar você Música 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 Não vou baixar teu rosto não, tu acredita que você vai ter rosto? Acredito, meu pai, acredito. Meu pai não é de hoje não. Segundo a informação, isso que teria botado o dedo na boca da criança e dizia fazer igualzinho que sua avó faz. E ele tá separado dessa mulher. Você acha que ela tá tentando prejudicar porque seu pai não quer isso? Ela fez isso aí porque ela não sentou fim de relacionamento. Foi, aí fez isso aí. Aventou. Isso é muito grave. É grave demais, senhor. Eles estavam numa bebedeira lá. Essa parte eu não sei, não sei. Mas você acredita na inocência do seu pai? Acredito. Na sua opinião, seu pai não sente. Acredito, sim. Há quanto tempo eles vêm separando e voltando pra eles? Isso já faz duas vezes que eles separaram. Eles ficam em casa do serviço todo sujo, não tinha nem amostrado ainda. Ela queria pegar ele de faca, ele saiu de casa. Então, há quanto dias separaram? Tá com... Parece que foi quatro que ele saiu de lá. Lamentável. Dá pra ver essas lágrimas que saem dos seus olhos. É revoltante ver seu pai numa situação dessa. Lágrimas de sofrimento. É claro, senhor. Ninguém merece ver o pai preso, não. Foi um crime que ele nem fez. Você acredita que ela tá tentando ser vingado? É claro. O seu pai nunca fez isso? Nunca fez. Ele bebeu as cachaça dele, mas não quer mexer com ninguém, não. Não quer mexer. Ele é lavrador. Ele é lavrador. Carregando caminhão de depósito. Eu acho que ela tá perseguindo. É claro. O nome? Rangel. Rangel, seu pai é inocente? Inocente, senhor. Acredito no meu pai, acredito. Você se emocionou ao chegar, ele entrando pra fazer um exame de corpo de delito. Chorou, as lágrimas. Acredito na inocente do seu pai, senhor. Acredito. Isso aqui é o Rogel. Olha aí. Olha, o suspeito de ter colocado o dedo dentro da boca da criança e falado de aproximadamente 12 meses e falado, você vai fazer igualzinha a sua avó. Ele veio fazer um exame de corpo de delito e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar a saída dele para o presídio. Seu teu Nogueira, o senhor é inocente? Qual é a tua mensagem final, Antônio, nesse caso? O senhor é inocente, Antônio? É perseguição dela, não sei, não. Por que tu acha que ela ia te perseguir, Antônio? Porque ela jogava pra defender o senhor. E Antônio, por que tu acha que ela ia te perseguir, Antônio? Não é porque... Seu Antônio, olhando aqui pro Haribo, não tô aqui pra lhe julgar nem pra condenar. O senhor chegou a fazer isso com Antônio? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O investigador Rocha, quais são os procedimentos que serão tomados agora nesse momento, investigador? O delegado, mediante essa acusação grave, né, de estupro de vulnerável, o delegado achou por bem pedir a prisão temporária dele pra que os fatos sejam melhores apurados. Foi um pedido que o delegado fez e o juiz concedeu a prisão preventiva dele, que vai de 30 a 60 dias para que o crime possa ser investigado. Isso, é uma medida cautelar para continuar as investigações, porque eu sempre digo, né, é difícil, é difícil, fácil julgar, difícil ser justo, né. Então é uma coisa que tem que ser muito bem apurada, muito bem investigada para poder dar o veredito final. A polícia civil está fazendo o seu trabalho, investigando o delegado, todo mundo, né, para poder dar uma informação concreta a respeito desse caso. Foi uma acusação muito grave, né. É, com certeza, nós estamos aqui fazendo o plantão, né, o caso vai ser encaminhado para a delegacia de Vitorino Freire para ser apurado por lá. O investigador Rocha, só até... É, a fala do investigador Rocha, o seu Antônio Nogueira, da... O seu Antônio Nogueira das Neves, conhecido como Gordinho, da cidade de Vitorino Freire, será levado para o presídio de Piratininga. Ele que é suspeito de tentar abusar de uma criança de aproximadamente de um ano, aproximadamente de um ano de idade. E ele será levado para o presídio. Foi decretado a prisão preventiva dele, que vai de 30 a 60 dias. O delegado não fraganteou ele, o delegado pediu o mandato de prisão dele e o juiz plantonista concedeu. E esse é o momento, esse foi o momento que nós registramos que o seu Antônio está sendo levado para o presídio de Piratininga, onde vai passar de 30 a 60 dias para ser investigado e ele é suspeito de ter abusado. Mas não tem nada aprovado ainda. Esse é o momento que a viatura vai se deslocando até o presídio de Piratininga. Legenda Adriana Zanotto